Oi, olha, você tem mó carinha que faz ASMR, tá ligado? Bota o fonezinho pertinho. Hoje vamos começar nossa viagem intelectual. Aí você pega, comendo uma maçãzinha assim, comendo aquela cebola, tá ligado? Cebola, cebola. Entendeu? Pô, parece, assim, mas a gente também não pode ficar jogando na aparência, tá ligado? Porque nem todo mundo é todo mundo e nem todo mundo é todo mundo. Pelo amor, claro, mas eu tenho cara de quem faz ASMR, entendi. Faz todo sentido. Aliás, você parece muito uma TikToker que grava ASMR, mano. Mano, eu não sei o nome certinho dela, mas ela tem, tipo, cabelo parecido com o seu, os óculos também. Mano, pensando bem aqui, véi. Hum? Você não é de Campo Grande não, né? Sou. Ah, mano, sério mesmo que é você, do lado do TikTok? Tchau. Tchau.